Eu vivo galneriando por esse rio grande amado Cantando as belezas puras do meu querido estado Eu faço versos ingênuos, muito simples e bem rimado Enquanto a nossos costumes, de nada eu tenho ciúme Dos velhos tempos passados Gaúcho não se acabrunha, pegando em vidas pesadas Montado no seu cavalo, passando o boi na invernada Trabalha de só nação, muitas vezes sem ganhar nada Mas ganha quando ele volta, sempre eu entrar na porta Um beijo da sua amada E o grande do meu estelho, do nosso surdo país Teus filhos representando, teu tronco, suas raízes Empunhando a bandeira, ele se sente feliz No centro de tradição, eu digo sem pretensão Nossa terra é a matriz Pra contar tuas histórias, minha voz se a levanta Meu peito pulsa mais forte, recinto nó na garganta Teus campo cheio de gado, é terra boa de planta Foi berço da minha infância, quero morrer na estância E a terra bendita e santa Foi berço da minha infância, quero morrer na estância E a terra bendita e santa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau